Olá meus amigos e minhas amigas, olha só minha gente que bacana aqui essa barra de sabão aqui ó, a barra de sabão gigante veja bem aqui ó, aqui é minha mãe que faz sabão caseiro, olha o tamanho aqui, ela mede aqui ó 20, 40 60 e 60 centímetros de tamanho por 20, 27 mais ou menos e aqui ó, é as vassouras minha mãe faz de garrafa pet essa aqui já tem dois amarradinhos aqui tem só um, ela vai terminar ainda aquela, ela que fabrica, garrafa de garrafa pet ó, vamos cortar agora pra ver ó sabão caseiro, se você souber usar ele não, não assim, não prejudica as mãos não, tem que esperar o tempo de cura né mãe, quanto tempo tem que esperar mãe? 15 dias 15 dias, pra soda né, não danificar, não prejudicar as mãos né isso aqui sobrou um pouquinho de aqui em cima falta, falta enxugar mais né, tá novinho ó olha aí mamãe falou que se tiver fazendo sabão e a pessoa gritar perto o sabão não fica bom né mãe não é todo mundo mas tem gente que não perde o sabão, ele sobe sobe né aí você precisa de gente arrumar de novo é né isso é ciência gente olha só aqui ó, cortando aqui devagarinho olha o quanto que rende ó, olha só aqui ó, cortando aqui devagarinho isso aqui é feito com a solda cáustica em grão né, que aqui chama-se a potaça né vem daqui ó, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui ó, olha só que linda aqui ó olha o tamanho do pedação olha também assim ó olha só que linda costado aqui é minha mãe Corina viu dá um tchau meu pessoal aí Tiago, tudo bom com vocês? Na realidade não é bom, Tiago, é um bom dia, né? Porque eu não vou terminar o vídeo, mas tudo bem. Minha Corina fez agora 72 anos, mãe. 72 anos, dona Corina. Essa senhora aqui, ela trabalhou muito na roça, apoiou muito feijão. Lembrando, gente, que esse sabão aqui, ó, tem que ter cuidado. Ele tem que ter 15 dias para poder usar ele, ou mais, né? O bom é deixar um mês. Fazer isso aqui, deixar um mês descansando. Para quê? Para passar o efeito da potássia, ou então da soda cáustica. Aqui chama de potássia, é uma que tem em grão, né? Mas é a soda cáustica. Então você tem que fazer, esperar o tempo de cura, né? Direitinho. Minha mãe tem 72 anos, ela trabalha desde nova que faz sabão, usa esse sabão e não prejudica. Por quê? Porque espera o tempo de cura. Isso é muito perigoso, quando for na hora de mexer a potássia, ou usar equipamentos, isso é muito bom. Para não ter aí nenhum acidente. Mas, é um sabão que faz uma espuma maravilhosa. Isso aqui é feito de óleo reciclado, óleo de cozinha. Quando faz fritura, entendeu? Óleo, manteiga, essas coisas assim. Gordura de gado, né? Ela ganha aqui as gorduras dos açougres e ela derrete a gordura, a banha, né? E faz a gordura e faz isso aí. Então, minha gente. Agora tudo é comprado. Olha que legal aí. Agora é comprado? Tudo comprado, mãe? Tudo é comprado. A mãe falou que agora ninguém dá mais as gorduras não. Agora é tudo comprado. Olha aí, ó. Olha que bacana aí. Esse aqui é simples. É só pegar uns 3, 4 litros de óleo. Esse você faz fritura aí, de carne, essas coisas assim. E guardando. E até com a batedeira consegue fazer, gente. Uma parafusadeira. É só pôr aquela ferramentinha da batedeira. Depois lava. Ou então, compra só isso. Eu já fiz no meu canal. Tem aqui eu fazendo sabão. É muito prático. Pois então, minha gente. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Agora, mamãe. Chegou a hora. Dá um tchau pro pessoal aí. Pede pras pessoas se inscrevam no canal. Deixar o seu joinha. Olha aí. Dá aí um tchau pro pessoal aí. Tá bom ainda? Tchau pra todo mundo. Pede pra pessoa se inscrever no canal. Dá aquele joinha. Dá aquele joinha. É isso aí. Que é pro Brasil crescer. É isso aí. Tchau, minha gente.